Muito bem, então, estamos de volta aqui na TV UFG, no nosso debate do Dia Mundial do Rock. E já vou passar rapidamente, que eu fechei falando sobre isso, e nós vamos começar então sobre isso. Já falamos um pouco sobre a história, sobre como se divide, problemas de divulgação. E o amanhã? Existe o amanhã? A gente consegue já adivinhar isso, o que pode acontecer? Nesse volume de produção que a gente tem aqui hoje, como é que vocês veem? No dia da manhã, eu vou começar com o Cristiano, como é que você enxerga isso? Então, eu vejo que, como eu tinha falado, é um ciclo, né? A galera vai meio que se reciclando. Então, hoje em dia, a gente está tendo muito evento de tributo, de tudo mais, mas eu acho que está começando a voltar a pegada do rock autoral. Aos poucos. E eu acho que o futuro é isso, cara. O futuro é a gente voltar aí, a galera... Pelo amor de Deus, não tem que... O povo tem que voltar a querer... E da mídia. Eu acho que assim, a própria Globo, vamos colocar hoje, ela está voltando com esse programa que eles estão fazendo. Superstar. E você pode analisar lá que está muito rock'n'roll. Quer dizer, que a premissa é que vai vir voltar o rock'n'roll. Mas eles escolheram também uma banda, que é a Skylane, lá de Brasília, também já é um ponto de referência para trazer esse rock'n'roll. Deveria ser uma banda daqui, ou do outro lugar. Por isso eu vejo aí. Quando eles tocaram na Diablo, tinha 100 pessoas. A Skylane quando veio aí, né? Exato. Ela veio aí, né? E aí, tocou lá com a gente. Pouca gente, porque a banda não estava assim. Na mídia. Na mídia. É isso aí. Como fazer essa mídia chegar ao povo consumidor, né? Com certeza, se você fazer hoje, você vai gastar uma bairra de uma grana com eles para trazer os caras aqui agora e com certeza vai estar lotado. Realmente, a gente tem que chegar a essa grande mídia para a gente fazer essa mudança. Essa mudança vai vir também na atitude do público. Tem muita gente que reclama, por exemplo, que gosta de metal, gosta de punk, hardcore, e não tem muito em Goiânia. Mas quando a gente faz, e essa galera que reclama, não cola, cara. Eu já vi muito isso acontecer de amigo meu, de falar que está faltando, não sei o quê. Pode fazer, né? Chama a tal banda que você vai ver e que vai dar certo. Então, assim, eu acho que o pessoal tinha que abraçar mais essa cena, porque pode chegar uma hora que acaba e aí é que não vai ter mesmo, cara. E a gente... Enquanto estourado também, vai pagar a cara para ver uma coisa que podia estar vendo na essência, na semente. Podia estar vendo nascer um futuro, entendeu? Porque a gente está falando de futuro. Nascer uma grande banda e ele vai perder aquela coisa de ficar regando que o público aqui rega e vai fazer a gente crescer. Já, do futuro. É, o futuro... Eu acredito um pouco nisso que foi falado aqui sobre os ciclos, né? O rock, por exemplo... Nos anos 80, o rock fez um pouco de sucesso aqui no Brasil. Muitas bandas surgiram naquela geração, do Cazuza. E depois, nos anos 90, você tem outros estilos que dominaram a mídia. Teve o axé, teve o próprio... A rocha, que está muito forte. Mas eu acho que o rock sempre volta. Ele sempre retorna. E o novo, ele vem, ele aparece. Uma hora ou outra, a mídia retorna novamente com o rock. E quem estiver fazendo o rock, com certeza, vai estar à frente disso aí. Vai estar na cabeça. Eu acredito que sim. É só uma questão de tempo. Nós estamos passando uma época onde o rock não está dando dinheiro. Vamos dizer a verdade. Então, é por isso que talvez todas as dificuldades somadas ainda tenham esse problema de não ter uma cobertura da mídia. Mas eu creio que breve vai haver um retorno. Não sei quem serão essas bandas, não sei qual é a geração. Mas eu acredito que o novo vem. Essa geração de hoje, não. O que nós podemos dizer? Eu fico feliz de ver bandas goianas, por exemplo, fazendo show no exterior. Eu acho ótimo. Gravando no exterior também? Como? Gravando no exterior. Gravando no exterior. Eu fico feliz. Mesmo que eu não goste do estilo da banda, eu acho isso super positivo. Porque elas não serão as únicas. Haverão outras que vão seguir e que também vão. Então, vai chegar um momento em que nós vamos ter isso, essas bandas famosas no exterior. Eu creio que nem, por exemplo, a geração dos anos 80, que produziu tanta coisa de rock boa, não conseguiu fazer sucesso no exterior. É um sucesso que ficou restrito ao Brasil. Então, agora tem essa vantagem, esse diferencial. Nós agora estamos mandando as bandas lá para a gringa. E aí? Eu acho que esse intercâmbio, ele vai fazer bem, vai fazer a evolução do rock goiano. Eu acho que o rock, que são vertentes, sempre está renovando essas vertentes. Eu acho que está voltando o punk, está voltando a ser tocado. Na novela, você vê lá que está a galera com camiseta, a mídia está voltando para o rock and roll de novo. Quer dizer, banda nova e acertar o som, acertar o estilo. Talvez o estilo da agora não estaria preparado para estourar. Mas com essa coisa de cantar em inglês, favoreceu muito essas bandas que estão saindo. Tirando, no caso, a carne doce, eu acho que... Que cantam em português. Mas pegaram gravadoras gringas, que estão com dois, três CDs para gravar com os caras. Então, hoje, o olho de fora está começando a ser focado aqui. De gravadoras, de boas gravadoras. Entendeu? Isso que vai ser o grande divisor para a gente. A gente precisa de produtor. De pessoas que tenham olho para vender o nosso produto. Pois é. E a gente, assim, vamos até expandir um pouco mais esse pensamento. Quer dizer, a gente tem produtores que produzem o que a gente pode chamar de um dos melhores sequências de festivais do Brasil. E a gente não tem um produtor para trabalhar a banda. Como é que é essa... São os filões que estão faltando aqui. Não é uma contradição? Na verdade, a gente até tem, saca? Tem, temos o próprio Fabrício Nobre, que trabalha algumas bandas aqui. O João Lucas da Fósforo, também, com selo, trabalha algumas bandas. Tem o Edmar, também, que hoje em dia está com o selo dele, também, que está trabalhando outras bandas, mas tem uma ou outra banda que sempre é prioridade. E aí, para mim, esse é o problema, entendeu? Dentre 30, 40 bandas que essa galera vende, duas ou três são a prioridade deles. O resto fica meio, tipo, fazendo um showzinho aqui, um showzinho ali e as outras... Acompanhando o processo, né? É, faz a parada mais... Mas todo lugar é assim, também, né? Se for para lá para ver, gravadora também. Às vezes tem algumas bandas que é prioridade, também. Todo lugar é assim, né? Acho que é isso. Não, eu acho que falta um pouco. A direção em si, falta um pouco. Eu acho que a gente chegou no nível de fazer bons festivais, ser uma produtora. Agora a gente tem que abrir mais. A gente precisa, porque conhecimento, eu acho, em relação a festivais, eu acho que Goiás é os caras que mais conhecem sobre isso. Eles estão PHD em fazer esse tipo de coisa. Mas, é... Sair banda, eu acho que peca um pouco, até porque você fala isso aí. Não só o cast dele é responsável por esse boom de rock'n'roll. O processo é feito por várias bandas, pequenas bandas, entendeu? Pequenos selos. O que precisa, os elos da corrente se encaixar e um puxar o outro, independe de quem é quem. Se, aqui no futuro próximo, a construtora rachar e se tornar mais, entendeu? O tijolinho e a construtora. A monstro se rachar também e virar. A monstro e o pequeno príncipe. Isso vai ter que mudar. Isso, eles vão ter que dar um jeito de se comunicarem, porque em prol ao rock'n'roll ou à música. Eu acho que também a banda, também, na época que eu tocava, a gente também não tinha vínculo com... A gente tinha vínculo com todos, não era de nenhum certo, assim. E a gente também, a gente vendeu o nosso peixe. Em um ano, a gente fez 90 e poucos shows, pelo Brasil inteiro, entendeu? A gente conseguiu aprovar um CD na Lei de Incentivo. Tudo por correria nossa. E eu acho que isso daí está faltando nas bandas também. Além de produtores, as bandas também têm que correr muito atrás. Sempre teve também. Eu, por ser do punk rock, eu tinha uma cabeça meio fechada. Realmente, eu perdi muito em relação a isso. Agora, o CD que a gente está lançando agora, pela Lobby, Punk é Diversão, é totalmente nosso. A gente não tem ninguém por trás, nem nada. Mas a gente conseguiu, com o trabalho que a gente vem desenvolvendo e chegando mais um pouco perto do profissionalismo musical nosso, a gente conseguiu fechar o ano passado bem, tocando bem, grandes festivais, convidado no Brasil inteiro para tocar também. Isso valeu a pena. E a gente conseguiu entrar nessas leis de incentivos. A gente começou a tirar um pouco desse ódio com amor que a gente tinha, entendeu? E até mesmo a Lobby se tornou um produto mais acessível. Não é uma coisa tão feia de se ver mais. Ela está pop. Ela entrou no padrão pop que a gente tem que, para ter venda, a gente tem que ficar todo certinho, todo arrumadinho. E você falou, foi por aí também. Por essa caça, tem que caçar mesmo, porque é festival no Brasil inteiro, no mundo inteiro tem. Eu recebo hoje, depois do Pampa Punk, que a gente participou da Inglaterra e querem. Eu sou errado. Eu fui errado até agora porque eu não tive exatamente esse CD. Essa divisão que tem que ter. Quando o Jado fala que vai acabar, não vai acabar nunca. Porque a gente precisa de uma coisa sólida para mostrar. É o cartão de visita. Vai ser sempre o cartão de visita, vai ser uma gravina. Um suporte. Um suporte. Isso vai ter sempre que ter. Isso não vai mudar nunca. Seja ela gravada no pendrive, qual vai ser a mídia futura que vai vir, não interessa. Precisa de ter o disco. A partir disso aí, vem. Eu não posso falar nada da moça, não posso falar nada da construtora, não posso falar nada do João, não posso falar nada de ninguém. Porque eu não tenho nada para mostrar para ninguém. Então, todas as bandas têm que gravar mesmo, correr atrás. Hoje é mais fácil com uma ou duas músicas. Você faz isso, entendeu? E você está dentro da mídia, correr atrás, participar, ir no show das bandas, ir nas casas. Porque a hora fecha. Se não for, fecha. Não adianta estar lá, diabo lindo e maravilhoso. Se não for público, não vai aguentar. Então, a gente precisa que o público venha, que chegue perto da gente mesmo. Aproveitando hoje, que é o dia do rock, que lembra do rock. Galera, vamos junto com a gente nessa corrente, que a gente precisa vencer essa barreira e ir para frente. Essa questão da produção também, que é... Em 2006, eu tinha um vídeo bar. Aí eu senti falta de passar vídeo nacional. Eu falei, gente, eu só tenho coisa gringa aqui. Aí eu fui na banca da Mostro Discos, falei assim, eu quero DVD. Eles falaram, não tem. Eu falei, não tem. Nenhum. Com tantos festivais, com tantas bandas, eles não tinham DVD. Em plena era audiovisual, eles estavam apenas lançando CDs. Então, eu acho assim que se tinha alguém com capacidade, em 2006, para lançar DVDs, imagens desse pessoal, um audiovisual, e eles não estavam fazendo isso. Eu acredito que falta um pouco mesmo de visão. E de... Já que são eles que são os caras, eles é que estão com a mão na massa, por que que ele não produz mais material de divulgação ao invés de um simples CD? Eu tinha que encerrar, eu vou dar até uma esticadinha, só para a gente arrematar esse assunto, porque não só eu, mas como o Vasconcelos Neto, que é o nosso produtor, o Fernando Braz, que está gravando, toda a nossa equipe aqui, a gente também tem uma longa estrada, não é na música, é no vídeo. É o contrário. E a gente sempre, eu sempre entendi dessa forma também, quer dizer, eu comecei a trabalhar em 2004 com isso. Foi em 2004 que eu comecei realmente a trabalhar com audiovisual. E eu sempre tive muita oferta, por exemplo, para gravar DVD sertanejo. E eu nunca peguei um clipe de rock para fazer. Porque, assim, as pessoas trabalham tanto com esse negócio de parceria, esse pessoal, às vezes, que trabalha com rock, que eles querem tanto na parceria que eles não entendem que isso também é um serviço à parte, que isso existe um valor por trás disso, e que não adianta você pegar dois amigos com uma câmera, chegar lá e gravar, que o resultado não é o mesmo, né? Então, assim, isso até hoje. Se você for ver, hoje a gente tem produtoras audiovisuais em Goiânia, especializadas em DVD e clipe sertanejo. A gente não tem... Especializadas mesmo. O mercado do cara é só esse. E a gente não... Eu não consigo... Eu luto por esse... A gente não tem dinheiro para fazer essa produção. A gente chegou até esse CD e depois parou. Até a produção de visual mesmo. A gente não tem um figurinista que chega... Não, a produção é completa, né? Completa. A gente não é completo. Rock and roll, exatamente. Rock and roll não é porque ele não é completo. Ainda não estourou por causa disso. É verdade. E eu acho, assim, com tanto profissional, você, o neto, que a gente já está trabalhando já há um tempo junto aí, e está aí. Só que, assim, tem um custo. A gente tem que pagar para vocês ajudar a gente também. Mas tem a lei de incentivo que faz isso. E isso tem que entrar numa coexistência. Vocês sabem da lei. Quando abrem as suas leis, nós sabemos as nossas. Quando abrem, que é o interesse nosso. Aí nós vamos conseguir... É, centenas de bandas nossas correm atrás daquela migalha do governo para a gente... E vocês também. Vocês trabalham de Vindianápolis fazendo festival, esses festivais que vocês estão correndo. Vocês estão produzindo. Isso aí eu estou vendo. A gente tem uma noção disso. E que nem nós estamos produzindo. Agora tem que encaixar. Então, o lugar do próximo disco da Lobby, fica, então, o primeiro DVD da Lobby. Bom. Aí, parceria. Agora sim, nós vamos... Parceria. Parceria. Nós vamos chegando ao final do nosso debate. Dá para ficar mais um bom tempo conversando aqui, mas, infelizmente, o nosso tempo também já está chegando ao final. Eu vou me despedir dos convidados. Eu quero que cada um responda de novo aquela pergunta que eu fiz no começo, antes de ir embora. O que é rock para você? Tchau, Jadson Júnior. Rock para mim é um estilo de vida. Para você, João. Abraço. Obrigado. A vida e o estilo. Cristiano, obrigado pela presença, Rock. Para mim também é um estilo de vida, é uma questão de atitude. Ok. Então, nós vamos encerrando hoje a nossa programação. Lembrando que a semana inteira a TVUFG preparou um material especial para falar de rock'n'roll. Então, não percam o Sou do Rock, que é um documentário bem bacana produzido aqui também pela gente. E na sexta-feira, aí daqui a cinco dias, às seis e quinze da noite, tem o Enredo Cultural também falando sobre a Semana Internacional do Rock, para você que ficou com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho